O que você falou aí, líder? O que você falou aí, velho? Que eu não entendi. Repete aí, cara, que eu não entendi. Entrou? Entrou? Então tá bom. Então estamos no ar. Muito boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10. Graças a Deus, aqui pela Rede Gira Brasil. Estamos muito satisfeitos com os resultados e hoje essa rapaziada veio pra brilhantar ainda mais essa nossa jornada aqui na Rede Gira. Aplausos, rapaziada. Meus amigos do Grupo Edmars. Bate palmas, ei! Maravilha. Prazer todo nosso, Julinho. Razarado do E10. Obrigado pelo convite. Estamos muito honrados de estar aqui com vocês. Sempre defendendo essa bandeira do sábado. A honra é toda nossa, mano. Vamos lá, vamos relembrar alguns sucessos hoje aqui. Enchi o saco do Dudu pra trazer vocês aqui. Bateu na trave umas duas, três vezes. Agora foi gol, né, Dudu? Verdade. Prazer pra gente, viu, Juninho? Vamos estar junto com vocês de novo aí. Obrigado. A gente fica muito feliz de poder compartilhar essa experiência, essa jornada de vocês junto com a gente que estamos chegando, né? Isso é muito importante. Só vai aumentando... E eu quero falar que eu assisto e, pô, eu que tenho que agradecer porque tá bombando a live, né? Então é importante pra gente estar aqui também. Com certeza. Mostrar esse trabalho, as músicas novas também. Isso. Relembrar algumas coisas que a galera já pediu aqui. Vamos embora. Vamos que vamos. Minha rapaziada, boa noite, Lu. Boa noite, Ti. Boa noite. Boa noite, rapaziada do grupo. É demais. Opa! Sou fã de vocês aí. Não pode falar aqui desde pequeno porque gera um... Ah, pá, mas assim... Não é que a gente começou cedo também. Pode ter problema não, não tem problema não. Mas, meu, de verdade, parabéns pelo trabalho. Sou fã, de verdade. Tava até conversando com o meu parceiro do Cavaco ali. É isso aí. A gente trocando informações e estamos juntos. E aí, Ti? Boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada. Opa! Tô até com a voz embargada porque eu sou muito fã, cara. Curto demais. E, pô... Muito feliz de vocês estarem aqui participando. Muito obrigado pela moral. Prazer é todo nosso. Poxa. Toma aí, ó. Quem tiver um lenço, por favor, que separe porque hoje é dia. Vamos tirar essa onda aí. Boa noite, rapaziada. Adoia demais aqui. Boa noite. Obrigado pelo convite, né, cara? Pô, vai ser mó barato. E sempre que eu tô junto com o rapaziada aqui, é mó astral. Com certeza, hoje não vai ser diferente. Boa noite, galera. Boa noite, guri. Vamos que vamos. Eu sabia que você tocava tudo, né? Tudo que dá, você toca. Mas que esse grave aí eu não sabia não, né, cara? Ele é voz base. E a gente, quem tá chegando, já vai chegando compartilhando aí a live. É muito importante. Cada curtida, cada compartilhamento. Onde que eu entro aqui pra poder compartilhar a live pra galera aqui? Deixa eu publicar aqui, ó. Eu tô publicando o meu pessoal aqui, ó. A página da Rede Gira Brasil. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, quem tá em casa também já vai junto com a gente. Rede Gira Brasil. Já tá. Deixa eu ver se é essa aí. Não, é essa aí que entrou aí, ó. Entrou aqui, ó. Tá aí. Vou compartilhar aí, ó. Que beleza, hein? Já foi. Copiaram o link, é isso? Compartilharam agora. Pronto. Vamos lá. Foi. Já foi. Quem tá chegando, já chega compartilhando, minha gente. Porque é importante cada curtida, cada compartilhamento, pra que o nosso trabalho possa alcançar cada vez mais pessoas. Isso é muito importante pra gente que vive da música, né, Sandro? Sem dúvida, sem dúvida. É muito complicado. Quem gosta, compartilha aí, compartilha aí. Compartilha aí, compartilha aí. Chama a galera pra assistir, né? Isso aí. Rapaziada, vamos começar de música, então? Pode ser, pode ser? Pode começar a relembrar aqui? Ô, meu coração. Vambora, então. Da primeira vez que eu vi você Não sabia que pra nós O amor iria acontecer Só senti o calor da tua voz E o sorriso veio me dizer Coisas que eu nem percebi Mas sozinho no meu quarto A tua imagem na parede Sujo como um videoclipe ou não Posso conter meu coração Senti uma vontade de te amar Se tiver mais uma vez Nem sei porquê Talvez seja ceder na solidão O que faz eu te querer Só consigo entender Que você iluminou meu coração Vai! Só quero te ser pra mim Pessoal de casa aí que tá assistindo Nosso carinho Vai ser assim Vai ser assim Vai ser assim Te mostrar Que amor me fez Quando te ver Pela segura Só quero ter Só quero Só quero ter Você Pra mim Nosso carinho Vai ser assim Vou te mostrar o amor e feliz Quando te ver pela segunda vez É demais Juntinho com a dez Teu sorriso veio me dizer Vai, Juliana Coisas que eu nem percebi Sozinho no meu quarto Tua imagem na parede Surgir como um videoclipe Eu não posso conter Meu coração Senti uma vontade de te amar É isso, é uma graça Se tiver mais uma vez Nem sei porquê Talvez seja essa eterna solidão O que faz eu te querer Só consigo entender E você Alô galera, cheira do Brasil aí, simbora, vem Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar o amor me fez Quando te ver pela segunda vez Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim 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 Vou te mostrar o amor me fez Quando te ver pela segunda vez O amor vai renascer com certeza Quando nos encontrarmos em qualquer lugar Essa versão original, né? Pela segunda vez Beijo, galera Opa! Aqui, lá, aqui, lá Coraçãozinho Beijo pra todo mundo que tá assistindo aí Mandem músicas aí, mandem músicas aí Celo, deixa eu pegar meu celular Até derrubei o celular aqui Oi Já temos 271 pessoas nos assistindo Pô, que maravilha Que bom Continua compartilhando aí, gente Beleza Sandro, o Luciano falou ali Mas é sério, mano É muita A minha infância, essa parada Sim, sim A infância da rapaziada Eu sei que o grupo começou em 96, certo? A minha também A sua também, Dúlia? A minha também, a minha também Mas a gente sabe que vocês já Já trabalhavam ali Sim, sim Ali e tal Fala um pouco do começo do Edmais Como foi Pra rapaziada que não conhece Se tá chegando agora Acho que o Dudu pode falar melhor O Marquinhos pode falar melhor do começo Porque, na verdade, o Edmais Ele já vem de um tempinho Antes de eu entrar, né? Tinha um outro vocalista e tal A gente chamava Cacha Samba, na verdade Isso Aí tinha tocado algumas músicas na rádio E um dia, o Samba apareceu Falei, vamos fazer um pagode aí Cacha Samba, acho que é um dos nomes Que mais já teve grupo na face da tela Na verdade, eu tava no Birus Bar Eu ia no Birus Bar de quarta-feira Fazer um pagode lá Eu também Aprender um pouquinho, né? Aprender bastante coisa lá Eu ia ver Claro, a gente tá sempre aprendendo Mas eu aprendi bastante coisa lá no Birus Sim E o Krigor viu Eu cantando uma vez Lá falou pra mim assim Pô, cara Tem um rapaziada ali de Mauá Que, pô, os meninos são bons pra caramba Eles tocam ali no Cocobongo No Cocobongo que fica ali em Santo André Sim E, pô, você pôde ir lá, cara Fazer um teste Você tava precisando de um cantor e tal Falei, ah, meu Vambora Vamos lá tirar essa onda E aí, Dudu, como foi, cara? Então, a gente ficou na Cascatas, né? Na gravadora Cascatas Durante seis anos Esperando na fila Pra gente conseguir gravar um CDzinho Aí a gente gravou um CD Tocou duas, três músicas em São Paulo Aqui com outro vocalista O Omar Tem que mandar um abraço pra ele Que deve estar assistindo a gente Aí, nessa, o Omar A carreira dele, profissional Não deixou mais ele continuar no grupo Foi onde o Cuen Cuen, na verdade Cuen Cuen falou de você É, sim, também O Luciano, né? O Luciano Cuen Cuen É um amigo nosso do samba também Falou do Sandro Eu já conhecia ele Do Patusco também Que eu ia sempre A gente sempre tocou lá no Patusco Com o Mário Sérgio Marião, um abraço, irmão Verdade, verdade Aí, eu conheci o Sandro já Eu falei, é, o alemão Canta demais Vamos atrás dele Vamos lá Que aí não teve erro Primeiro dia Não tá cantando até hoje Eu acho que foi tudo uma Foi um casamento mesmo Que E o que foi engraçado, Juninho É que foi o seguinte O Sandro chegou Ele fez um pagode Foi redondinho Falei, aí, mano Gostou? Ele falou, gostei pra caramba Falei, mas você toma uma cerveja? Ele falou, não Eu sou tranquilo Eu lembro que esse dia Até o sapato eu perdi Mas eu não tava bebendo Não, mas eu não tava bebendo Nessa época aí Não, não tava Foi depois de uma semana Depois de uma semana Que a gente combinou de ir no Dormentes Não foi? Foi no Dormentes Depois você foi no churrasco em casa lá E nós perdemos até Aí Eu não aguentei, bebi Não, mas é É parceirado Porque os caras falaram assim Eu vi a minha chance, né, cara Eu falei assim Pô, molequinho Falei assim Ah, não vou falar pros caras que eu bebo, mano É, isso Inclusive não tinha carta Não tinha nada Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu tinha uns 16 16 É, no máximo No máximo Não, faz um tempinho E aí Tanto que eu nem dirigia nessa época aí Eu andava de moto com uma menina Que hoje minha esposa chama Adriana Mas essa menina eu chamava Adriana na época Uma menina que eu ficava e tal Ela já era de maior Ela me levava de moto pra tudo quanto é lugar Ela era seu Uber E eu não bebia Porque ela bebia Então eu pilotava a moto Porque ela quando bebia E eu falei pros caras de verdade Falei, não tô bebendo Não tô bebendo Não bebo Tinha parado acho que mais ou menos um ano No momento eu tava sem beber Mas aí a gente marcou de ir pra um lugar em São Caetano Aí chegou lá Tinha uma chopeira, né E tava lá 40 minutos Você pode tomar à vontade Meu É o aniversário Imagina como saiu de lá Foi o seu aniversário Imagina como a gente saiu de lá nesse dia, Juninho Não, mas é assim Virou uma amizade verdadeira A gente é muito leal assim também No que a gente faz Não tem É, como se diz Muito transparente A gente é muito transparente E o legal é que a gente sabe Que houve idas e vindas, né São Caetano Sim, sim, sim E estão aqui hoje Claro, claro Moastral Chegaram no Moaché Amigo Sempre profissional Coisas assim Tem hora que você tem que seguir um caminho O Sandro teve que seguir O grupo tinha que amadurecer de outro lado Ele também A gente, enfim Meu, é o que é música E, meu, não tem Eu acho que é amadurecer também individualmente Cada pessoa, né Sim, sim Perfeito, é normal Acho que quando a Edmar também fez sucesso assim Foi em 99 Porque a gente Eu costumo falar assim Que a gente acordou A gente dormiu de um jeito E acordou na Xuxa No Gugu Sim No Brasil inteiro Fazendo show todo final de semana Muito rápido Foi uma coisa muito, né Muito legal Todo mundo muito novo O mais legal é que vocês conseguiram deixar essas coisas no termo profissional Sim, sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Isso é muito legal Sem dúvida Essa que você cantou agora foi a primeira que tocou na rádio? Não, a primeira que tocou na rádio foi a cena de cinema Por favor, cara Que tocou durante uns... Um ano? Seis, quase um ano, né Só na trans Depois ela veio Entrou na 105 370 pessoas Ô, beijos, gente Obrigado Gente, compartilha aí Esse é o primeiro sucesso da Edmar Você tem que compartilhar Inclusive, essa música é de Marquinhos da Paz, Dudu e Mindo Quero falar que a próxima agora vai ser Mindo e Murilo A gente tá nessa torcida aí É, é Vamos lá 387 Pra todo mundo que curte aí essa música Que curtiu essa época Que está curtindo agora, né Os novos fãs que estão chegando Conhecendo demais Vi você chegar pela janela Bem, eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Peguei a flor mais linda da capela Menina linda quando se singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Coisas que dominam com teu coração Aquele que o mocinho vai ganhar Um beijo de carinho da princesa Mantendo a nossa chama sempre acesa Biches não foi embora Fica, fica, não vai embora Fica, fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vai embora Não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora É demais É demais Vi você chegar pela janela Bem, eu tava louco pra te ver É, é, é Saí pra te encontrar no corredor Peguei a flor mais linda da capela Menina linda, doce e singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Coisas que dominam com teu coração E a pele que o mocinho vai ganhar O beijo de carinho da princesa Mantendo a nossa chama sempre acesa Princesa, foi embora pra outro lugar Fica, fica, deixa a saudade lá fora Não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vai embora Não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Foi como uma cena de cinema Cena de cinema Ah, 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 ah Dá pra gente celebrar Beijo, gente, beijo, gente Sandrinho Oi Você tem uma parada Eu costumo sempre dizer Que o Salgadinho tem O Salgadinho tem um negócio Que você não consegue cantar A música do Catinguele Que ele gravou Sem repetir os cacos dele Você também tem essa parada, mano Obrigado Você tá cantando Eu tô me segurando aqui Pra não fazer os canais Não, mas tem que fazer Tem que fazer Me sigo não, mano Deixa que ele Ele vai soltar uma outra magia Eu preciso pegar essa magia Mano, é muito particular Esse lance de cantar É bom, é gostoso, né É bom assim Porque quando bate na rádio A galera já identifica No começo surgiu Bastante comparação, né Principalmente da cena de cinema Isso No lance do Soweto mesmo Sim Porque tem aquele timbre Meio rouco e tal Mas acho que com o tempo, né No primeiro disco Eu canto de um jeito No segundo Eu já canto de outro No terceiro, então Com a trajetória Eu acho que foi Que eu cantei melhor, assim Eu coloquei realmente Vai soltando A minha cara, assim Pegando também outras coisas e tal E colocando junto ali Sim E vamos embora Vamos que vamos Boa, mano Muito legal A gente já teve a oportunidade De receber aqui o Marcelinho Canta muito O Marcelinho O Exalta Só fera Só fera Eu tô falando da rapaziada De antes Sim, sim Que fez sucesso nos anos 90 Sim Agora vocês O namorado está realizado Né, rapaziada Realizado O sanguinho O Ki Tá ligado? Do Dragon Ball Deixa eu mandar um abraço Pro Billy aqui Por fazer porque a gente não vê o Billy 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 bom demais, né Cheio dos delays É Esse é o cara Esse é o cara Ô, linda Liga o retorno aqui pra gente Cara, a gente quer ver se tá bonito Se tá legal Fico aqui melhorando toda hora, cara Eu não sei nem que câmera que eu tô Hoje eu tô todo Tô todo aí Tô aí Dão um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a live aqui do E10 Verdade Bastante gente, hein Vamos dar um alô aqui Um breve alô Vamos aqui, Sandrinha Alô, Júnior Marucos Júnior Marucos Luciano Fernandes De Lisboa De Lisboa Jaque Santiago Rogério Misael Doug Sereto, meu parceiro Fabiana Claudiano João Neves Roselane Quirino Gabriel Oliveira Samir Alexandre Vamos pular agora Gabriel Oliveira Ricardo Silveiro Ricardinho Silveiro Que é da Resenha do Samba Ricardinho Silveiro Isso, Resenha do Samba Abraço Ricardinho Tá sempre compartilhando nossos vídeos, né Sempre bom A gente tem que abraçar essa causa aí Todo mundo Como você falou no começo hoje A gente tem Começou em off Lê algumas coisas Muito bacana Olha o Léo Rojas aqui Também do Grupo Raridade A gente tem uma sorte danada Porque o pessoal das comunidades Dão um apoio pra gente Que é fundamental A RRD A Trupa Entretenimento E a Resenha do Samba Tem um vídeo Com o Beleleu Quando ele veio aqui Que a Resenha do Samba compartilhou Tem mais de 100 mil visualizações Que bacana Que bacana Beleleu do nosso escritório lá Isso, da Novo Conceito Inclusive agradecer ao Davi Sim, Davi Abraço Davi De ter cedido O Grupo É Demais Ter vindo aqui fazer essa live com a gente Então, rapaziada Gratidão, Define O pessoal que compartilha avulso Os perfis pessoais O pessoal das comunidades O Novo Conceito Vocês Mandar um abraço pra todos os grupos de samba Que estão assistindo, né? Com certeza Rapazela que tá chegando agora Que já tá com bastante tempo também Com certeza Todo mundo, geral, 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 geral 391 pessoas Todo mundo compartilhar A gente ultrapassa os 400 E eu tô achando que hoje vai ser recorde Que bom, que bom Tomara Tomara, tomara A galera gosta de relembrar, né? Gosta de relembrar É sempre bom É complicado Bom, eu vou seguir o que o meu diretor fala Nosso diretor Lindenberg Fala Juninho, quando vocês ficam cantando Vai subindo o negócio Não fica falando muito Então tá bom Mas é que é um lance Que eu sempre falo também Como a gente tá em um ano de formação A gente quer adquirir essa experiência de vocês Pra gente poder aplicar aqui na nossa parada Entendeu? Então o pessoal que fica bravo Que a gente fica falando Gente, desculpa Mas, pô, a gente também tem que... Quer ir pro céu, mas não quer morrer? Não Toma aí Sandro Oi Fica à vontade Pode cantar mais uma? Se quiser cantar coisa nova Bora? Pode ser Vou relembrar mais uma Que tocou bastante aqui em São Paulo Que eu saber O que é um ano tão calado O que eu tenho me afastado Tudo bem Se você quer saber Não foi legal sua atitude A gente às vezes se ilude Acreditei em mais Em mais uma vez Me dei mal Você dizia que jamais me trocaria por alguém Me dei mal Eu sei você tem compromisso Até aí tá tudo bem Mas ficar com outro amigo meu Confesso que doeu Não sou seu namorado Diga então Quem sou eu? Um ficante pro fim de semana Com alguém que te faz bem na cama Um amigo que é capaz de tudo pra te ver Sorriu Sorriu Dessa vez você pisou na bola Esse papo é um ano tão calado E por isso de hoje em diante Que eu saber Eu quero saber Não foi legal sua atitude Diga então quem sou eu? Diga então quem sou eu? Não sou eu? Um ficante pro fim de semana Com alguém que te faz bem na cama Um amigo que é capaz de tudo pra te ver Sorriu Dessa vez você pisou na bola Esse papo é curado lá fora E por isso de hoje em diante A verdade é cada um por si 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 É um pouquinho mais pra frente, né? É, aqueles cacos que marca, tá entendendo? Obrigado, obrigado. É isso que eu tô falando. Obrigado, obrigado. Vamos embora, pô. Vai ser um prazer. Vamos nessa. É, vamos um pouquinho mais. Um pouquinho mais, vamos embora. Vamos embora. Marquei um dia em sua agenda pra mim, já estive bem triste. Os melhores do ano. Mas não tão triste assim. Por favor, me liga. Beijo nesse brandão, nossa madrinha. Que participou com a gente nessa música aí. Me convida pra sair. Prometo. Prometo. Olá, Juninho. Que vejo. Ai, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Um jeitinho de sair pra te encontrar. Sem ela ver. A gana de deitar na sua cama e acabar de vez com o drama. Pois quem ama não sabe suportar. Marquei um dia. E sua agenda pra mim, já estive bem triste. Aquele cara, aquele cara. Mas eu tô triste. Aquele cara, aquele cara. Assim. Eu dou um jeito. Um jeitinho de sair pra te encontrar. Se ela ver. Se ela ver. Se ela ver. A gana. Não suportar. Não suportar. Não suportar. Um beijo pra todo mundo que tá em casa aí curtindo. Gente, tem muita gente aqui. Eu tava louco pra entrar aqui no... Eu acho que eu vou deixar aqui também. Tô todo mijado aqui já também. Vou falar logo, mas tô todo mijado. Porra. Caramba. Viu, gente? Gente, anche, Maria. Ultrapassamos as 400 pessoas assistindo. Isso é muito importante. Rapaziada, eu queria pedir licença pra vocês. Vai vendo quem tá aí, mano. Vê aqui. Pode ver aqui no meu. Pra acabar a bateria daqui a pouco, como é que se gosta? Tô feliz. Pode acabar. Celso, Ricardo, Luciano, Beatriz, Alessandra, Claudineia, Mário Belo, Rodrigo Rodrigues, Hugo Reis. Vou pedir ao Ciberg aqui. A gente gosta assim, hein? Só pedir licença pra vocês rapidinho. Pra gente falar da rapaziada que nos fortalece, os nossos patrocinadores. Claro. Importantíssimo. Sempre bom, né? Primeiro, eu queria mandar um abraço pra rapaziada da VML. Vitrines de painéis de LED. Que tem aqui pela cidade de Guarujo espalhados. Alô, Bruno Fonseca, meu parceiro. Tamo junto. Aí eu vou chamar os meninos aqui pra me ajudar, porque senão eu esqueço também. Tiago, onde você foi hoje, cara? Cara, hoje eu estava de bobeira. Passei lá no shopping. Bom sucesso. E fui na Vila Urbana. Passei na Vila Urbana pra pegar o que eu tenho direito, né? O que eles me presenteiam todo mês. A rapaziada da Efeu. Efeu, a rapaziada que veste a gente. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado a toda a direção da Efeu. Tamo junto sempre, cara. E na moral, muita novidade, Juninho. Quem estiver de bobeira, só encostar em qualquer shopping. Procurar Vila Urbana e perguntar pelos artigos da Efeu. Que, porra, não vai se arrepender, cara. O senhor, onde você está malhando? Você está com o corpo demais, mano. Eu sei que corpo é esse, meu velho. Porra, fica à vontade aí. Alô, Juliano, meu parceiro. A rapaziada está devendo uma passadinha lá. Falou que ia lá e não foi ainda. Eu estou indo lá. Devagarinho eu vou chegar lá. Vou voltar às origens. Juliano, rapaziada da forma física, dando essa moral pra gente aí. Tamo junto, Julinho. É isso aí. Vai lembrando que tem mais um aí que daqui a pouco vocês vão falar. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que cuida da minha forma física e da forma física do Tiago. É o pessoal da Cervejaria Capital. É o melhor rodízio de pizza e petisco de Guarulhos. Boa, estou nessa aí. Eu estou nessa aí também. Estou nessa aí também. Eu só queria mandar um abraço para o Eduardo, para o Dubai. E agradecer essa parceria que ele tem com a gente. E dizer que esse ano a gente vai fazer de novo o Samba Beneficiente lá na Cervejaria Capital. Eu queria até já convidar vocês, se estiverem de bobeira, se puderem passar por lá. Ano passado nós fizemos e foi muito bacana. Deu para arrecadar bastante coisa para poder ajudar o pessoal. Certo? Ô, Tiago, quem que nos fornece a Ramandiola, cara? Alô, Marcão. Toda rapaziada da Tacto Instrumentos Musicais. Poxa, para você que curte um som, gosta de tirar um som legal, procure um instrumento de boa qualidade, instrumento profissional. Muito bem feito, muito bem acabado. Procure a Tacto. Tacto Instrumentos Musicais. Certo, Julinho? É, acho que é isso aí. Ah, não, tem mais um. Pera aí. Tem a rapaziada do Mr. Don, que cuida do nosso topete. Vou te levar lá qualquer dia. Por favor, dá essa moral aí. Vou te levar lá. Sandrinho? Quinta-feira. Tem que levar o bimbo, cara. Vai fazer a barba lá, pô. Vai fazer a barba. Pessoal do Mr. Don, Alô, Marcão, um abraço. Tamo junto. E não menos importante, e a gente não pode deixar de mandar um abraço também pro pessoal da Dega Pit Stop, que nos fornece o Gueri-Gueri. No final tem o Gueri-Gueri pra gente ter assentado, né? Tem, tem, tem. Tá bom. Ó, Dri, a culpa não é minha, ele tá me chamando, hein? Aí, Guri, tá vendo? Minha mulher fica reclamando que eu bebo cerveja no show. Não, não é cerveja, é suco de cevada. Ah, então tá bom. Tá tranquilo. Então pode. Pessoal da Dega Pit Stop, um abraço, Thiago. Muito obrigado. Ele não bebe, porra. Ele não bebe. É isso, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, incluindo também o pessoal da Redira Brasil, que nos fortalece oferecendo essa estrutura de primeira aqui. Show de bola, adorei, adorei, adorei. Fiquei até bonito aqui na televisão. Convidados como esses aqui. Essa TV aí é. Ficamos bonitos, ficamos bonitos. Tô ficando enjoado. Em HD, em HD. Full HD. Alta definição. Full HD, full HD. 4K. Rapaziada, pode ser iceberg? Pode. Poderam? Vamos atender aqui. Isso aqui é uma música nova, que dá início a essa nova fase do Edmais, né? Gravadora nova, tudo. Gravadora nova. Como é o nome da gravadora? Radar. Radar Records. Mandar um abraço pra Radar Records. Vai lançar esse EP. Isso. Quero falar, eu não sei se vai ser em dezembro ou vai ser em janeiro. Isso. Na verdade, são seis singles, né? Com participações do Travesso, com gosto. Eu vi um grito, cara. São Pacrio, bem legal. E a gente deve lançar um single por mês e no final vamos lançar um EP, né? Dessas seis faixas aí. Isso aí. É, já manda um abraço aí. Bom gosto. Bom gosto, Travesso. Os Travessos. Oh, que legal. E o Sampa Crew. E o Sampa Crew, também que participou desse trabalho novo aí. Sampa Crew, eu tô louco pra trazer eles aqui também. Tem que trazer, rapaziada. Me ajuda. Lógico. Me ajuda. Aí, Junião. Aí, Junião, tem a cervejinha aqui, hein? Junião, eu não gosto. Alô, Junião, olha o Sampa. Junião é dos nossos. Queremos vocês aqui, rapaziada. Sampa. Iceberg. Iceberg. Moça de Marquinhos da Paz e Mindo. Presta um dinheiro, hein, rapaziada? Eu devia ter me acostumado ao ver você fazer tanta besteira. Um vinho a mais e teu orgulho vem à tona feito um furacão. Não gosto quando me olha com essa raiva no olhar Buscando motivos pra gente brigar A tua autoestima não te deixa enxergar o amor Teu ciúme é a porta do Iceberg que nos congelou Vive dando desculpas para estar onde estou Estratégias malucas botando terror Teu ciúme é a porta do Iceberg que nos congelou E eu devia ter me acostumado ao ver você fazer tanta besteira Um vinho a mais e teu orgulho vem à tona feito um furacão Não gosto quando me olha com essa raiva no olhar Buscando motivos pra gente brigar A tua autoestima não te deixa enxergar o amor O teu ciúme é a porta do Iceberg que nos congelou É demais! Vive dando desculpas para estar onde estou Estratégias malucas para estar onde estou Estratégias malucas botando terror Estratégias malucas botando terror Estratégias malucas botando terror E os comentários positivos, isso ajuda a gente pra caramba Essa música é a identidade de vocês pra caramba Sim, tem tudo a ver né Inclusive a primeira música é Marquinhos da Paz, Mindo da Paz e Dudu E essa aí é dos dois irmãos Os irmãos da Paz Tá explicado Não, e a seleção de repertório foi complicada né Tipo dessa vez Cada um traz duas músicas Eu acredito em você, acredito em você Vambora Foi assim, a minha tem a participação do Sampa Crew Que é Mindo Velaz Que a gente tá fazendo o clipe dela também Tem a do Dudu que tem a participação do Bom Gosto E não podia ser diferente né A gente começou com a música dos meninos A cena de cinema foi a primeira E a gente achou que tinha que ser essa primeira aí Porque acho que tem tudo a ver Cena de cinema, acho que tem tudo a ver com o momento Isso é identidade cara Isso, exatamente A gente tá pensando por esse lado aí Imprimir a identidade do grupo na parada Tem uma dúvida da Paz e ele falou Pô, eu gosto dessa aqui E colocou uma de outro compositor Eu trouxe uma também de outro compositor E o Dudu trouxe uma também de outro compositor Aí, gravou mais as vezes O nosso próximo trabalho A gente quer gravar composições nossas Mas vão ter outros compositores Isso é importante Por favor Deu 20 minutos de escolha de repertório 20 minutos 20 minutos Vamos reunir Pô, Dudu Puta, esse é muito legal Legal, legal Valeu, show de bola Valeu, valeu rapaziada A grande sacada foi assim Da gente tentar fazer Porque isso é sempre emblemático Você escolher repertório É um momento bem intenso A gente apostou por isso várias vezes Então a gente A gente apostou em cada um Na música que você acredita Se você acredita na música Eu também acredito Eu também acredito E fim de papo Sabe o que é isso aí Maturidade A gente está bem assim A gente está no momento bem Não importa quem vai fazer o gol Se foi você que chutou Se foi você É o Edmais campeão É isso aí que tem que ser É assim que tem que ser Pelo menos foi assim que eu aprendi Entendeu? Isso aí O que importa é o grupo ir pra frente É isso aí Você não vai cantar uma de vocês Não quero ver também Não vou botar os meninos Nessa fogueira aí Não vou botar os meninos Na fogueira Você me ajuda? Ah não Mas tem ninguém que toca violão aí Lu Não O Lu toca cavaco Então tá Mas pensa aí Lu Uma que você acha que é facinho Que dá pra gente fazer Porque o nosso violão é o Edinho Sim 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 O Edinho teve um compromisso Não conseguiu vir hoje Bacana Eu falei Mas tá tranquilo Porque os caras tem tanto sucesso Ah Vamos tirar essa onda Isso é louco Mas eu queria cantar uma de vocês Com você E aquela que eu tinha falado no começo Que eu queria contar a história Que ontem eu contei no show E os caras ficaram me zoando Mas é o seguinte Eu não lembro qual era o ano Mas já tinha lançado essa música há um tempo Botou até caleta aqui pra poder lembrar Porque vai ficando emocionada Vai engaguejando Mas Juras de paixão Eu acho que eu tinha uns 18 anos E eu tinha uma namoradinha E aí Briga e vai E volta E volta Aí eu Não Terminei Acabou Não quero mais saber Não quero mais saber de você Não quero mais Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Tá bom Eu vou embora Eu tô indo Tá bom Pode ir embora Então tá Então tá bom Eu tô indo embora Já falou que vai embora Malandro Eu peguei o corcinha do meu pai Branca de neve Não vou pra casa não Não vou embora E pá Nelviário Fernão Dias Dutra Foi a primeira vez que eu bati 120 na minha vida Tremendo aqui E essa música No último volume Essa aí realmente é pra chorar mesmo De verdade Essa é muito séria Luiz Menino e Volmi Boys Luiz Menino e Volmi Boys Essa música é muito bacana E é da irmã do Rogerinho O Paixão também Isso Andréa Paixão Andréa Paixão Eu lembro que a nossa empresária do Finutrato Era casada com o Rogerinho Isso Peraí que eu vou te mostrar Quem fez essa música Aí eu olhei pra ela e falei Obrigado por me fazer chorar Mas tá tranquilo Vamos essa? Pode ser rapaziada? Vamos, lógico Prepara o lenço aí Prepara o lenço Não vou não Ah, meu Deus Um pouquinho Pra não machucar Teu frágil coração Tentei fazer possível essa paixão Teus sentimentos foram meus Mas não valeu Jurei fazer você feliz Não deu Vai Pra não te ver sofrer E até se apaixonar Falei de um outro amor Pra disfarçar Fazer Se te convencer Que não valeu Não quis te ver tão infeliz Não deu Mas perdoa se eu te magoei Te magoei Eu fiz de tudo e mesmo assim Ei, 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 ei O medo que ficou em mim Sobrou de outra paixão Vai chorar mesmo Vai chorar mesmo E como sofre o teu Sofre o meu coração Já deixei de me enganar Tentei e não deu Não dá O que aconteceu O que aconteceu Deixa pra lá Pra lá Vá Esqueça o que passou Passou Só lembre que foi muito bom Mas não rolo Mas não rolou Mas não rolou Mas perdoa se eu te magoei Te magoei Eu fiz de tudo e mesmo assim E o medo que ficou em mim, sobrou de outra paixão E como sofre o teu, sofre o meu coração Já deixei de me enganar, tentei e não deu, não dá O que aconteceu, deixa pra lá, pra lá Vá, esqueça o que passou, só lembre que foi bom, mas não rolou Já deixei de me enganar, tentei e não deu, não dá O que aconteceu, deixa pra lá, pra lá Vá, esqueça o que passou, só lembre que foi bom, mas não rolou Vá, esqueça o que passou, só lembre que foi bom, mas não rolou Foi bacana, hoje a gente participou da live do Exalto também, que teve um tempo atrás A gente começa a lembrar, começa a falar de 2099, muita coisa né cara, aconteceu né, muitas músicas né, muitas histórias, muitas viagens, pô, muito bacana, muito bacana Isso é um negócio que... E a música é isso né, ela tem esse poder de te levar, a música é só a música e o perfume né cara, são duas coisas que te levam Verdade, o Marcão sempre falava que se existisse uma máquina do futuro ia ser a base de música Com certeza Música É verdade E pra gente, pô, é uma vitória ter vocês aqui, a gente tá vindo numa crescente muito bacana Muito bacana, muito bacana mesmo Hoje eu tive a oportunidade de estar no Adega 33 e até mandar um abraço pra rapaziada O Watch Popular tava gravando o DVD deles lá, o Breakdown, o Partido Alto E tem uma música lá em especial que o Márcio canta com o Ricardinho, que falava desse lance de cantar e tal, de Dom Porra mano, é isso gente, é isso ó Você que tá do outro lado aí que é pagodeiro, compartilha aí que eu vou dar um papo pra você que é o seguinte Malandro, ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, vem, vamos lá, canta aí, toca aí Você é o único representante do seu sonho na terra mano E se essa parada aqui não toca o seu coração, não faz você se arrepiar, você querer ir pra cima Então esquece mano, vai arrumar um trampo, carteira assinada e tal Não adianta ficar reclamando, tem que ir pra cima, com a faca nos dentes e ir pra cima Rapaziada aqui ó, começaram com o grupo em 96 Mas há quantos anos já tem aí Dudu? Quantos anos de música? Ah, bom, juntos desde 93 É, 93 Aí, 93, 96 foi o primeiro CD né É, juntos eu, mim, do guri Aí conhecemos o Sandro de 98 Até manda um abraço pro meu irmão que tá em casa Que cansou É o cabeça, faz parte do grupo também Sim, sim, sim Meu irmão cansou E gostava muito do Billy O Billy tava, o meu irmão falava, hoje eu ouço o surdo O melhor amigo do músico é o sapato né cara Vocês viveram É mano, tem que andar tio, senão Vocês viveram a época boa do samba, do fagode Sim, sim, sim Ainda assim nessa época boa Teve alguma vez que alguém pegou na sua mãozinha e falou Lindo, vem, vamos lá, vamos por favor Mas acho que na época boa é pior ainda né Porque o pessoal fala assim Pô, o samba tá em alto, que o Sarah chegou na época boa Mas tinha gigantes né Não tinha internet Então você tinha que brigar com gigantes né Se você tiver em casa imaginando Se você imaginar que não tinha internet Tinha que mandar uma carta pro empresário Verdade Então tinha que pôr um selo Imagina a burocracia mano, pra conversar com alguém A galera lembra disso cara Pra você fazer uma cópia de um CD E um CD custava 80 reais, demorava 40 minutos Aí eles falavam assim Meu, preciso mandar 10 CDs 800 cruzeiros Na época que o real era real né cara Que o real era um pra um com o dólar aí cara Você imagina como era A gente andava, meu, todo mundo num carro só cara Pô, é que meu, se a gente ficar contando aqui Pô, é difícil, tem que batalhar cara É, se tem um sonho tem que batalhar Não pode ficar esperando A gente pegou um CD Já era, a dificuldade era enorme Na época que ele Ele gravou as três primeiras músicas Nós gravamos e ele cantou já Nós levamos na gravadora E na expectativa Até falecido já o Vagnão Irmão do Carlinhos Chegou lá Tipo, uma dificuldade imensa De a gente fazer aquilo lá Chegou lá e falou Eu acho que tem que mudar, 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 mudar Não sei o que lá mudar Fomos embora, levamos embora Ele falou que tinha que mudar Eu acho que Ele falava assim Ele falava esquisito Meio engraçado Eu acho que o sax tá alto E esse nome também dá pra mudar o nome da música? Esse sax tá ardido O sax é alto mesmo O sax é sax alto Mas é claro que a gente não ia falar isso pro cara Não dá pra mudar o nome da música? Goodbye Não funciona Goodbye não Aí nós tá bom Nós vamos mexer O sol da trânsito Ele falou Fica tranquilo Fica tranquilo Logo mais tá tocando aí Não enche o saco Bora Quando vem Ouve lá Sete horas da manhã Sete horas da manhã É verdade Ouve seis horas da manhã A gente vai tocar lá A primeira vez vai tocar seis horas da manhã Acorda cedo Ficamos ouvindo Mas arrisquei Eu acordei Vai que toca E tocou Aí a gente tava indo pra praia Lembra? Fazer uma rádio na baixada Na verdade tocou Aqui em São Paulo Tocou na Rádio Cidade Vocês não vão nem lembrar disso A Rádio Cidade O cara falou assim E não esqueça até hoje Cara, foi muito legal Porque quando tocou Tocou num programa chamado Swing da Cidade Que tocava na Hora do Brasil Isso E lançavam Tocava Axé Aí tocou assim a música A gente ficou um dia Foi numa quarta-feira Ó, vai tocar hoje Aí nós ficamos todo mundo Fez a casa do Du ouvindo Aí ouvindo aqui ó Aí o programa passou Não tocou porcaria nenhuma Nós ficamos olhando um pouco Ficamos ali Vamos embora então Ficou O cara não foi pra um lado Tipo sem nem falar nada Aí no outro dia Não tocou hoje Porque teve uns problemas Vai tocar amanhã Aí ficamos ouvindo Aí tocou a música, cara Nossa, tocou foi, mano Ah, foi muito louco Porque quando tocou O cara tocou E falou assim Aí, mano Ele falou Tá aí Grupo é demais Ele falou assim Porrada Vou tocar amanhã Aí a gente falou Aí a gente falou Pô, o cara gostou, né Aí tocou Aí ficou no swing da cidade Tipo um mês Mais ou menos Girassol 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 A galera que põe Acabou fazendo bastante amizade E aí, cara Foi indo Aí o Cidinho Começou a tocar também A 105 Cidinho tocou de noite Aí foi pro dia Ladeira, cara Difícil pra caramba E paciência O que os caras não tem hoje Eu vou falar real É paciência Tem que ter paciência Porque é tudo muito imediato Então assim A música hoje Tudo bem que ela é rápida Mas, cara Não é imediato Não existe nada imediato É com tempo É com trabalho É trabalho, né Hoje as coisas estão muito rápidas, né, cara Amadurecimento Então É isso aí Um pouquinho de estrada Essa toda história aqui Foi só pra pedir pra vocês Compartilhar mais uma vez a live, por favor Só pra vocês verem Como não é fácil A nossa vida Vamos cantar outra Que você sabe cantar Você cantou ela inteira pra mim Quase agora no começo Vamos, vamos Vamos agora Vamos lá Essa já é mais recente Essa é mais recente Essa é de 2009 2008 Vem Ouve essa canção Que o meu coração Fez pra te dizer A nossa série Sei Que cada vez mais Que amor me traz Sonho e paixão Julio Diz Que não tá certo não Essa separação Não tem nada a ver Faz Meu sonho Real Romance Real Não sei te perder Falta só você se decidir E tem que ser agora Se não há amor Eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E a cada um pro seu lugar Vai Vem Ouve essa canção Ouve essa canção Que meu coração Fez pra te dizer Eu sei Eu sei Eu sei Que cada vez mais Seu amor me traz Seu amor me traz Seu amor me traz Sonho e paixão E paixão E paixão Diz Que não tá certo não Essa separação Essa separação Não tem nada a ver Faz Faz Sonho ideal Romance Real Não sei te perder Te perder Te perder Te perder Falta só você se decidir E tem que ser agora Se não há amor Eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E a cada um pro seu lugar Falta só você se decidir E tem que ser agora Se não há amor Eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E a cada um pro seu lugar Caramba, tá bombando aqui Muita gente mandando recado Hugo Reis Danilo Brandão Eu acho que nós já ultrapassamos O nosso recorde Que era 420 Felipe falou agora pra mim Que era 430 Mas o mais legal É que tá o tempo todo aqui 280, 290 290 Sim, sim A galera compartilhando Muito obrigado Vamos dar um salve pro rapaziada Sandrinho, me ajuda Bora Débora Amabile É... Águida Cristina Barbosa Oliveira Tatiana Ribeiro Tainá Alves Jussara Silva Éder Coelho Éric Nunes Jussara Silva Jaque Santiago Diego Tardelli É o jogador, será? É o jogador, será? Bruna Azevedo Aline Santana Deixa eu ver que eu sou meio cego Tô aqui Tô aqui Éder Coelho É... Hugo Reis Danilo Brandão Éric Nunes Anderson Ismael Tiago Gomes Edna Pires Edna Pires Beatriz Costa Onde? Onde você tá aí? Cidju... 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 Cidju da Juliana Simone Godoy É melhor, né? Beto Lima Tainá Alves Eliane Jussara Silva Hélio Hélio Anderson Luiz Dida Cid Dida Cid é um parceiro nosso também Da época do Bilus Bar Essa mulher aqui é demais, cara Essa é a mulher da minha vida Maraliz, minha mãe Ô... Maraliz Que linda Beijo pra senhora, viu? Claudinei Oliveira Luana Silveira Jussara Silva André Esporte Clube Cônes Paulista É isso aí mesmo Leandro Jussara, Luessi Dália Gomes, Ariane Prats E todos vocês Beijo, gente Beijo pra todo mundo que tá assistindo Beijão pra Águeda Que ela foi do fã clube, lembra? Foi... Sim, sim, sim Beijão, Aline Diego, Diego, Daniel Samba do Povo também Rapazes do Samba do Povo Rapazes do Samba do Povo Isso aí é Quem? Alô, Celsinho Um abraço, mano Celsinho Mandar um beijo também pras meninas do nosso fã clube oficial O Povo Fofoqueiro também As meninas estão aqui na sintonia A Vanessa também A Vanessa tá aí Vanessa Novaes Vanessa Aline 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 Quanto tempo de live nós temos? Caraca, 55 minutos já? É? Não, tem alguma coisa errada aí, mano Tem alguma coisa errada Tá passando rápido Tá passando rápido Demais, cara Demais, demais, demais Vamos lá, trajetória, cara Pode ser Vamos embora, lógico Pode ser, vamos lá Alô, Gé Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras Rasguei as fotografias Mas, meu Deus, a essa altura Já não sei mais o que faço Me pedir nos teus abraços Não, não dá Pra te esquecer Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você quem me inspira É o meu mel É o meu sal É o meu vício Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você quem me inspira É o meu mel É o meu sal É o meu vício Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as batiduras Rasguei as fotografias Mas, meu Deus, a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi sem seus abraços Não, não dá Pra te esquecer Você é a chuva e o vento Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha É o meu mundo tão difícil É você quem me inspira É o meu mel É o meu sal É o meu vício Você é a chuva e o vento Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério É o meu mal É o meu misericórdio Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é a sua de brilha Não, 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 não Não, não, não Não, não me leva a sério É você quem me inspira É o meu mel, é o meu sal, é o vício Olha Aí eu ouvi Aí eu ouvi no carro Eu falei, não acredito Já liguei pro Eliseu na hora Eliseu, linda Vou levar pras coisas do repertório amanhã Era no outro dia já Ele pode levar, falei, tô levando Essa música foi legal, porque a gente tava no repertório E tava fechado o repertório já E aí eu falei assim, não, mas tem uma música aqui O Senna falou, não, já tá fechado, mas tem uma música aqui Só escuta E eu na verdade queria que essa música fosse de trabalho Na época, inclusive é o título do disco E a trajetória, né A gente mostrou a música, mas a gente queria que fosse de trabalho A gente tinha um amigo Dudu lá Que chama Bim Dudu e Dupelo, né Quando a gente ia medir mais E a música bacana pra caramba também Mas a gente queria que fosse a trajetória Mas acabou sendo a ficante também, que foi legal pra caramba Tocou bastante Depois a Ana Clara gravou e depois o Pérez gravou Isso, o Pérez já tinha vontade de gravar essa música Há um bom tempo Mas aí ele não gravou Depois ele foi e gravou também Ficou maravilhosamente boa também E eu vim na primeira versão deles Eu não lembro Eu tocava em outro grupo A gente abriu o show deles Eu peguei o CD deles E voltei Falei, mano, que música, mano E voltei Aí cantava no show Fazendo os cacos deles, né Tentando fazer Porque a gente não tem como não fazer Como o Júnior falou Não tem como não fazer, mano Dá hora, dá hora Parabéns A música é muito bonita Boa demais A música é o mais bom do Dão A música é o mais bom do Dão Aí, ó Você falou esse, né, já tava fechado e tal Eu não lembro quem era o compositor Mas me contaram Eu acho que era o Claudemir Eu não lembro qual era Eu acho que era o CD do Som Moleque Eu não lembro o que era Mas olha a perna do cara E aí? Acho que foi o do Pichote Acho que é Mande um sinal até Já fez seu repertório? Já Tem certeza? Tem? Então tá bom Tô mandando a música de trabalho Mande um sinal Mande um sinal É do Quando nem tá os 49, malandro Quando nem tá os 49 O pessoal tava escolhendo o repertório com a gente Ouviu a música, acabou Aí só falou assim Qual que a gente vai tirar pra pôr essa? Essa foi a briga Qual que a gente vai tirar pra pôr essa aí? Eu não sei se você é assim Eu gosto particularmente de cantar a música antes Porque às vezes também a música é bacana Mas não tem a ver Às vezes você não sente, né? A música não bate e tal Sim E o caso da cena de cinema foi isso aí Quando vocês me mostraram Eles tinham vergonha da música De mostrar a música Certo É, todo mundo muito cru, né? Tipo assim, puta A gente vinha de uma época que Pô, tinha muito cara Grande, com ponto de sucesso Era mais difícil entrar, né? Fogaça, Claudinho Tanto que a gente levou pra alguns flores Então você tinha lá Dels, Picolé Enfim, um monte de gente Já o próprio Chiquinho do Santos Fogaça, já tava na frente Claudinho de Oliveira Tem muita gente Então assim, era difícil você entrar E assim Uma música sua ainda Hoje eu posso gravar uma música minha E colocar na internet E deixar Não, lá você tinha assim O estúdio era um investimento muito alto Era tudo muito alto E você não podia ficar errando Então gerava sempre aquela desconfiança Ah, não, não põe minha música, não A gente acabou colocando ela Mas foi assim Por um acaso Nós cantamos No churrasco em casa também Cantamos Ele gostou Tinha feito o final dela Tinha feito com meu irmão já no começo E aí a gente tava já meio desiludido Nós cantamos numa rádio comunitária Essa música Assim Uma revosa capela Nós tocamos Tocamos um tamborizinho Nós vamos fazer uma entrevista Pra mostrar, né Tipo Não tem nada novo Até essa aqui Nós não vamos cantar Aí passou um mês O cara ligou pra gente Falei assim Brother Vocês já gravaram Aquela música lá A gente falou Não Tá em primeiro na rádio Vem aqui ver Aí assim Tinha que ficar em primeiro Sem nada Era uma gravação assim E o pessoal pedindo Eu se fosse vocês Eu gravava E aí foi uma briga pra gravar Porque os produtores Não queriam gravar também Não queriam Não, tem música aqui Mais interessante Então assim Você tem que acreditar No seu trampo, cara Você tem que ter Esse feedback Então, lógico Tem gente boa Tem gente boa pra caramba Mas se não tiver Renovação Isso pôs a parada Isso pôs a parada Tem que ter o compromisso Também que você teve Quando você falava Ah não Tem um monte de cara Aí é melhor não colocar Eu acho que isso aí É respeito pelo seu trabalho também Você não quer errar Mas se você não gravar Sua parada Não, não, não Sim, sim Só que assim O que eu Imagino é o seguinte As coisas não podem ser impostas Dentro de um trabalho Tem coisa que Se você acreditar muito Eu te dou uma credibilidade Você defende Mesmo que eu não goste Você fala assim Mas tá tão evidente Que tá Mano, vai, cara Faz aí Eu sou obrigado a dar esse Senão isso aqui Não seria um grupo Se o Sandro chegar Com uma música amanhã E ele ver A cor brilhando Mano, preciso gravar Nem que eu não goste Eu não vou falar Porque se mexer Eu vou falar Como é que eu vou saber O que vai acontecer com isso aí Eu não sei É o meu gosto Às vezes dentro de um grupo Ele tem que ficar Ele tem que ter um certo filtro Para assim Pô, não sou eu Não sou ele Nada, da Meu Amor e Minha Flor Porque é o seguinte O Ademais tinha um repertório O primeiro era totalmente romântico E chegou uma música De uma hora Ela Saia da multidão Dede para isso Então Eu gosto da música Só que eu achava Que ela não tinha nada a ver Com o disco Porque o disco Era todo romântico E tinha filmo Pagode, né E eu briguei Eu falei Não, essa música não Essa música não Então A música Explodiu no som Explodiu no som Não, mas assim Mas eu acho que a princípio Essa música Definiria o nosso estilo Sim Então assim Eles queriam sair com ela Talvez isso aí Nós tivemos até No começo É assim Mas o senhor falou Não vou cantar Não, uma resistência Mas nesse sentido Moldaria o grupo Como um grupo Sim E a gente não era aquilo Exatamente Não era aquela verdade Não era aquela verdade Muito boa a música Andou sozinha em outros estados Mas assim A gente teve essa Putz Talvez se saísse com isso E isso acontecesse A gente tinha muito isso aí já A gente não conseguiria Colocar outra Talvez Isso é legal a gente saber Nós sempre tivemos Opinião No sentido de De ser muito fechados O Sandro Não gostou daquilo Marquinho não gostou Tipo assim Não, ele não gostou Também não gostei A gente sempre foi muito unido E foi mais ou menos Isso que aconteceu Não, não vamos sair com essa não Vamos para a cena de cinema Está legal Acabou que saiu com a cena de cinema E foi muito bacana Depois veio a God Buy No Brasil inteiro também Depois videoclipe Depois Juros de Paixão Ele teve a agenda Cara, eu recebi uma mensagem Sabe de quem aqui, cara? Clodoaldo Prats Manda um abraço Clodoaldo Prats Aí, cara Estou morrendo de saudade De vocês É sexta que a gente está aqui Em Guarulhos, não? Sábado Sábado, né? Sábado Só não sei onde Muito legal A gente não sabe aonde É sexta a gente está No Carioca No Carioca No lançamento do Lançamento do Beleleu Beleleu É Lançamento do Beleleu Lançamento do Beleleu É Chama o Davi Chama o Davi No sábado aqui em Guarulhos Vamos ver se eu acho aqui, Sano Vamos Tá bom Aí, rapaziada A gente tem um quadro aqui Na nossa live Que chama-se A música que toca o seu coração Tá A gente pede pra que o convidado Cante uma música Que toque o coração Que seja fora do repertório Que um outro negócio Assim Mas hoje eu estou Moforgado, né, mano? Hoje eu estou Moforgado Então eu vou fazer diferente Eu gostaria de cantar com você Uma música que toca o meu coração Vambora, vambora Que é exatamente essa daí Que você falou A Goodbye? Não Sai da multidão Ah, tá Vambora Porque hoje meu coração Está sambista O Lindeberg está pedindo Pra mim falar que está ali Ah, na verdade É a inauguração dessa casa Ah, bom N10 Londe Bar Não conheço Sabadão É demais aqui em Guarulhos, gente Londe 10 Lindeberg está colocando Lindeberg está colocando Lindeberg está colocando Lindeberg está colocando NGC O nosso Facebook Arroba Grupa E10 Oficial Vai passar Instagram Atualiza depois Também coloca Da rapaziada também Lindeberg, por favor E o app Da Rede Gira Brasil Preciso falar do app Da Rede Gira Brasil Vou baixar Vou baixar Multa E lá você pode assistir A TV 24 horas A rádio 24 horas E assistir as nossas lives Vai colocar As músicas de trabalho Agora do Edmais E as antigas também Na rádio 24 horas Muito obrigado Muito obrigado Te agradeço Já está incluso no pacote Então vamos lá Não vamos fazer a vida Não, aqui não tem jabá não Cara, aqui é tudo no amor Com oferecimento Com oferecimento Da RRD Samba e Pagode Resenha do Samba E a Trupa Entretenimento Está no ar o quadro A música que toca O seu coração O coração no caso Hoje no dia Que eu estou forgado É o meu Depois o Sandrinho Deixa a cidade acalmar Vem pra cá Vem pra cá Meu amor Saia da multidão Meu amor, cuida do meu coração Minha flor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá Meu amor, eu vou pro meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Não dá pra negar, eu vou pro meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Não dá pra negar, eu vou pra cá, vem pra cá Eu pulo faixa, sinal vermelho, sinal tá verde pros meus desejos Me dói no peito, mas siga em frente, só pra te ver passar Eu amo alas, mas não te vejo, sinal tá verde pros meus desejos Eu sou mais um, pessoal de casa aí, ó Baqueiro da palma da rua, arrasta o sofá da cela aí, simbora Saia da multidão Meu amor, cuida do meu coração Minha flor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá Meu amor, eu vou pro meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Não dá pra negar, eu vou pro meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Não dá pra negar Olha o parte do ar E o pulo faixa, sinal vermelho, sinal tá verde pros meus desejos Se dá no peito, mas siga em frente, só pra te ver passar Eu abro alas, mas não te vejo, sinal tá verde pros meus desejos Eu sou mais um da multidão, só pra te ver passar Saia da multidão Meu amor, cuida do meu coração Minha flor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá Meu amor, cuida do meu coração Minha flor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira baixar, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Meu amor Essa música é show, né? Tinha uma energia diferente Uma energia amostral Gente, não é que eu não gostava da música não, tá? Não, não, não Pelo contrário, eu adoro a música Olha, Dede, você tá ouvindo, né? Eu só lembro Mas de novo Já cantou, já Só falta a Gudeba A Gudeba é a última, a cereja do bolo A gente tinha um pagode junto, lembra, Dudu? Lá na biblioteca? O Sandrinho não tava nessa época Mas eu enchi o saco dos caras pra cantar essa música Ah, é? Era Fino Trato, É Demais e Sou Eto Pô, era mó onda Foi lá que eu descobri que ele é folgado pra caramba Toca tudo Juninho, eu quero fazer um convite Deixa que eu toco Juninho, eu quero fazer um convite pra você e pra rapaziada toda do grupo Meu aniversário, quinta-feira Oba Lá em Mauá, no Volcano Bar Eu abri um bar lá, dei uma de... Tô metendo as caras de barman agora Conta com a gente Conta com a gente Vou fazer um pagode lá, um churrasquinho só com os parceiros Vou avisando a galera Dois quilos de alimento pra entrar Pra gente doar Nesses dois quilos de alimento Eu junto, junto com a rapaziada lá da comunidade do Samba de Mauá Eu quero convidar vocês pra irem lá também Dia 10, domingo agora, é a última do ano A gente arrecada todo mês A gente tem aquela data fechada pra arrecadar alimento Pra doação lá, pras famílias cadastradas lá Muito legal E a gente espera a presença de vocês lá qualquer dia Já tá, já tá Vamos combinar Vamos dar um abraço pro Dan Lourenço Alô, Dan Vamos junto Salve, Dan Deixa eu vir aqui, senhor, dá licença Uma hora e doze Tá bom, vamos no rapidinho, então Ih, caraca, o que que eu fiz aqui, meu? Aí, pronto Voltou Ainda no quadro A música que toca o seu coração Beto Peralta, tá vendo? Uma música que você goste Que não seja no repertório Que não seja de todo mundo Alô, Samy Betão Portuga Gosto demais isso aí Vamos fazer, vamos fazer Sabe o que eu gosto bastante? A gente tá fazendo um repertório agora Que é do couro da pele Caraca, é do couro da pele Eu te amo Uh, essa deve coração sangra Essa eu gosto muito, tá? Só a vinheta, rapidinho Com oferecimento da resenha do samba RRD, Samba e Pagode A Trupa Entretenimento A música que toca o seu coração Com o grupo é demais Bora Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Nos meus sonhos só vejo você Só vejo você Que me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidades Oh, 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 oh No meu mundo eu só vejo você Só vejo você Pra valer os meus sonhos de amor Oh, 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 oh Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudades Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Meu mundo é você Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Essa música é maravilhosa Muito bom, muito bom, muito bom Você já falou do fanzine? É, a gente faz Por favor, por favor, por favor Deixa eu lembrar de você Da maneira que eu sei lembrar Não tente mais me convencer Nosso amor não foi tão vulgar Nunca esperei de você Nem mesmo Nem mesmo pude esperar Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar Um bye-bye Um bye-bye, um tchau É ponto final Mas quem sabe um dia Mas quem sabe um dia Frente a frente A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não tem sim nem não E nem se pode explicar Uma simples canção Já esperei de você Nem mesmo pude esperar Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar Um bye-bye, um tchau É ponto final Mas quem sabe um dia Frente a frente A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não tem sim nem não E nem se pode explicar Numa simples canção A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor História de amor Não pode ir Não pode ir Mas e continua ainda Músicas eternas Músicas que você pode cantar A cena de cinema por exemplo A galera canta todas as músicas no show Videoclipe, goodbye Maracena de cinema Maracena de cinema Maracena de cinema Maracena de cinema é uma coisa impressionante Pô mas é Do pequeno ao maior É aquela parada que você falou É incrível Maracena de cima Ela vai atravessando Atravessando o tempo Ivaine, Ivaine, Ivaine 20 anos 20 anos É uma composição do Musim Do Claudemir Canto também Se eu não me engano Quando a massa canta com emosco Abre o coração Tá pintando sucesso na voz do povão Quando a massa canta, 힘�ar só de empolgação É essa a parada E é isso aí Que a gente quer pra nossa carreira A gente quer carreira Vai ter, porque vocês estão fazendo certinho A gente quer carreira Quero que daqui 20 anos minha filha entre no Youtube O que meu pai fazia Deixa eu ver essa parada Meu filho tem 19, é dessa época Bem pequenininho E é pro show Ele canta gospel Já é uma linha mais gospel Mas canta muito Minha gente, já ultrapassamos Há uma hora, é uma hora de live A gente já ultrapassou Passamos um pouquinho Juninho, rapaziada do E10, obrigado de coração Pelo espaço aí, estamos juntos Mandar mais um abraço aqui Carlos Bandeira tá vendo Amanhã tem o futebol do presidente Alô Roberto Galdino Não vou dar endereço não Roberto Galdino O Ed O Ed não O Ed não Não dá Boa noite pro Ed não Eu tinha alegria O Ed não merece boa noite não Ele não leva o complemento Ele leva a percussão Mas não leva os complementos Não vai ter boa noite não Falando em percussão Quero agradecer a presença Do nosso mais novo Companheiro Seja bem-vindo Seja bem-vindo A família é 10 também Obrigado pela moral Obrigado por estar aqui E dizer a você Que tá aí do outro lado Muitíssimo obrigado Não existem palavras Pra poder expressar O quanto a gente tá feliz O quanto a gente tá satisfeito Com tudo isso Pô, foi uma hora e tanto De live Uma hora e tanto Com 215 pessoas Nos assistindo Obrigado gente Tá assistindo Todo mundo tá assistindo Compartilhando Mandou 400 pessoas A gente só tem a agradecer A todos vocês Que estão aí do outro lado Certo? Pra poder Fechar com chave de ouro A rapaziada saiu daqui Com perdão da palavra Eu posso dar o telefone De contato aqui de show ou não? Isso, isso, isso Deixa eu ver aqui O Mindo mandou Ah, tá aqui ó Gente, você é contratado É demais Com o novo conceito Novo conceito Davi A câmera 1, por favor Lô, Davi Caetano Aqui, aqui Essa aqui Aqui, tá aqui, tá aqui Essa aqui Tá bom Tá aqui, tá aqui Alô, Davi Falar com o Davi Caetano No 011, né 947605641 947605641 É isso aí Agenda de vocês Sexta-feira Sexta-feira tem em Carioca No lançamento do CD do Beleleu Sábado N10 Na Undibara Aqui em Guarulhos É a inauguração Dessa casa aqui em Guarulhos Então quem tá assistindo A live aí, por favor Vamos relembrar Dia 16 em Franca Não deu o nome da casa É, enfim É isso aí Tamo aí Tamo voltando Quinta-feira tem a festa No Bar do Dudu Meu aniversário Gente, vamos lá Pra arrecadar alimentos Isso é muito importante Fazer o bem, né Fazer o bem é sempre bom É que o Davi É que o Davi é o seguinte Ele chama na terça Fala assim Amanhã cês tão lá, hein Meu Amanhã Depois da manhã cês tão lá E a gente Vamos que vamos Abração, Davi É isso aí, minha gente As páginas do Grupo E10 É arroba Grupo E Demais É isso? É Grupo E Demais Escrito por extenso Por extenso, né Isso Todos por extenso Tanto o Facebook Quanto o Instagram Quanto o YouTube Certo Esse número que tava aparecendo Aí Lindenberg É da rapaziada Ou é o nosso? O nosso? Então põe de novo aí Porque eu não sei Nossa, é o nosso Então põe de novo o deles aí Pra gente poder falar Essa hora é muito importante É Eu não sei vocês Aqui do Edmais Mas não é 10 Opa, esse aí, gente Só falar pro Davi, ó Isso Não é 10 Tem umas pensão pra pagar Então tem que colocar Coloca o nosso agora Por favor, Lindenberg Eu tô sem óculos Eu preciso fechar o olho esquerdo Pra poder enxergar Porque a escrita ali, ó Não, todo mundo já sabe Porque sou eu Quero o telefone de contato Porque eu também não sei E eu não sei Vou mentir? Ué, é verdade Arroba Grupo E10 Oficial Vai lá na nossa página Manda uma mensagem Que a gente desenrola Final de ano Festa de confraternização Não, e já Desejar pra todos Todo mundo que tá assistindo aí Um feliz Natal Um próximo ano novo Saúde, gente Que é o mais importante Vamos que vamos E contrate o E10 Contrate o Edmais Pra mesma festa, inclusive Pra sua festa de confraternização Pra sua festa de noivado Despedida de solteiro Despedida de casado Agora que tá na moda Isso, isso Tem bastante Tem bastante Pode chamar que a gente vai Pra encerrar, good bye, rapaziada Vamos embora Um amor que é forte assim Nunca pode ser good bye Vamos embora Sem palavras pra agradecer vocês, rapaziada Obrigado, a gente que agradece Vamos junto, rapaziada Não chorou Não chorou, hein Engandou Nessa agora ele vai chorar O nosso amor eu sei Ainda pode ser Aquele que a gente tanto quis Com o coração Preciso te dizer Que eu nunca te esqueci E que ser feliz pra sempre Não é ilusão Meus segredos pra você Eu já contei Deixa eu lembrar Sofrer também Sem ter você Não posso mais Um amor que é forte assim Goodbye Meu bem, não tem Meu bem, não tem porquê Se o amor entre nós É um grito dentro do meu peito Dentro do meu peito Não há pra entender Por que tanto me caro Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo O amor que eu guardei Espera renascer E quero gentilmente Tanto ter o seu perdão Mas Pra te merecer Eu tive que chorar E pra me arrepender Sentir de perto Com a solidão Se Os desejos que eu tenho Você tem Então pra que deixar a dor Ficar demais Um amor que é forte assim Não pode ser Goodbye Meu bem, não tem porquê Meu bem, não tem porquê Se o amor entre nós É um grito dentro do meu peito Dentro do meu peito Não há pra entender Meu bem, não tem porquê Porque tanto me caro Tanto me caro Estou de volta pra dizer Meu bem, estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Meu bem, não tem porquê Eu não tenho porquê Eu não tenho porquê Eu não tenho porquê Se o amor entre nós É um grito dentro do meu peito Dentro do meu peito Não dá pra entender Não dá pra entender Porque tanto me caro Estou de volta pra dizer Meu bem, estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo É demais, eu te amo Bate palma, minha gente Valeu, galera Alô, Edelis Valeu, Edelis Obrigado pelo convite Valeu, galera Espero que vocês tenham curtido bastante Beijos Valeu, obrigado Bom Vale a ideia, Begui Se é, senão eu canto outra Tchau Tchau